Mas eu tava brincando, eu não tava brincando, eu não tava brincando. Ele combinou comigo, eu não tava nem filmando mais. Eu tava combinando com você, você é muito bem falso, meu. Você tá fazendo isso aí pra você se acobertar, ficando atrás do Vini aí. O play tá dado, cê tá ligado que o bagulho é muito louco, vai ficar bem embaçado. Porque a Camila aqui é estressadona, se eu falar o que eu não devo, o bagulho come a lana, come branha. Ela já tá aí, tadinha, eu tô fazendo a rima porque eu sou o Johnnyzinha. Tava com saudade desse ano. Tava com saudade de nada, cachorro. Tava nada. Belo. Mel, tua boca tem o mel, e melhor sabor não há. Bem-vindos a mais um Vini Show, e eu queria falar um negócio aqui pra vocês. Inscritos de qualidade, já chega dando um like. É isso que a gente não tinha combinado. E é o seguinte, tem que deixar o like nesse vídeo mesmo, se inscrever no canal, porque eu trouxe eles pra fazer um Eu Nunca. Todo mundo sabe que o Eu Nunca é um quadro que bomba demais aqui no canal, porque a gente acaba descobrindo vários podres. É, né? E eu juro que dessa vez eu não vou fazer nenhuma pergunta que possa comprometer. Eu não vou fazer. Fim, quem não deve no tênis. É o seguinte, tá todo mundo de branco, porque a gente realmente tá a paz mundial. Mentira, a gente nem combinou isso. A paz vai treinar, até o fim desse vídeo vai ter paz. Eu pedi no Twitter e no Instagram perguntas pra vocês, então tipo assim, sugestões de Eu Nunca. Então mano, pode me seguir aqui ó, rede social Vini Iralpino, lá no Instagram e no Twitter. Vai lá que vocês podem participar cada vez mais do canal, porque eu tô sempre pedindo sugestões pra vocês na maratona. Então eu nunca, vamos começar. Desistei. Desculpa, é que eu tô tipo empolgado. O que começa? O que começa? Eu não, vai. Eu começo. A Camila. Eu nunca me vinguei de alguém que me fez mal. Mas que tipo de vingança a gente tá falando? Devolvendo a mesma moeda que a pessoa te fez, alguma coisa que te magoou. Não, tipo assim, se a pessoa te roubou cem reais, aí você fala, vou devolvendo a mesma moeda. Você dá mais cem pra ela. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Um, dois, três e... Sai fora a vingadinha. Você já parou pra pensar em como um psicopata se comporta? Gente. Cura essa alma. Eu nunca fiz nenhum mal pra ela. Eles são mentirosos, sabe por quê? Gente. A gente é amigo, né? Não, sim. Não, só pra confirmar. A gente é amigo, né? Mas aí... A minha irmã, tipo assim, quando eu tinha 15 anos, ela não me emprestou uma blusa. Eu fiquei muito brava. E eu fiquei chateada, chorei, porque eu tinha 15 anos. Inclusive, depois de 10 anos atrás, ela veio pedir uma blusa pra ela usar num momento especial. E eu falei não. E eu já, gente. Quem nunca? Vocês viram o que acabou de acontecer? Nossa. Ela falou que não ia emprestar o vestido no casamento da irmã. A irmã teve que casar de moletom. Não! A irmã casou de moletom. Sua irmã casou de moletom e havaiana. A vingança não quer plena. Não, paga o mês que vem. Deu cedo no quem ajuda a madruta. Não, não. Paga o mês que vem. Nunca nem tive a necessidade de me vingar de ninguém. Nossa, que chique. É. Até porque todas as pistas nunca ninguém achou. Música Ó, essa daqui... Eu nunca... Eu nunca tomei a água do copo da visita. Vamos lá. 1, 2, 3... Eu sou uma foca aqui, ó. Gente, é um... Tem um hino. Nossa! Você já? Já, Ana. Você já? Gente, eu tenho medo. Você entoca lá, você trouxe água pra mim, você tomou no... Vai dar uma bicada só. Nossa, velho, seu nojento. Por isso dar um fedor de bossa na borda do copo. Nossa, precisa queimar também, né? Quem nunca? Não, na moral, comenta aí embaixo. Todo mundo já. Ah, eu já. Ah, pulando eu falo assim, pega uma água pra mim. Ah, beleza. Aí o que que você faz? Você vai servir água pra pessoa? Você coloca... Não, não. Você põe até... O copo tá aqui, ó. Você põe água até aqui. Aí você fala... Aí você fala... Puts, eu vou derramar se chegar até lá. Aí você já... Depende da visita. Por quê? Ela é vingativa. Você já viu, né? Depende da visita. Eu sou vingativa, gente. Ai, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Depende da visita. Depende da visita. Gente, pelo amor de Deus. Não bebam nada do copo de pessoas que você não conhece numa balada. Pelo amor de Deus. Não, gente. Não, mas isso daí é verdade. Teve uma amiga minha que ela foi tomar do copo de um desconhecido e depois começou a aparecer um monte de coisa assim nela. De doença mesmo. E aí ela morreu. Porque no outro dia ela foi atravessar a rua, não olhou. Veio um ônibus do 524L. E aí... Nossa vida. Que desnecessária essa história. A gente nunca toma água. A gente não gosta de água. Mas a água da visita é tão chamativa. Todo mundo olha pro lado antes de tomar a água da visita que eu sei. Todo mundo faz isso aqui, ó. É um fato, não tem como. Todo mundo faz isso aqui, ó. Eu nunca quebrei alguma coisa e coloquei a culpa em alguém. Gente... É unânime, né? Eu já. É unânime. Quem tem irmão, gente, já passou por isso. Você vê que a Camila... A Camila... O que que ela fazia com a irmã dela? A Camila já ficou na pessoa muito normal, tá ligado? A Camila botava a culpa na irmã, fez a irmã casar de mula. Eles tão cheirando. Você sabia que ela já trancou a irmã dela dentro do armário 4 horas? Porque elas brigaram e ela foi e trancou a irmã dela dentro. Não, não foi a minha irmã que eu tranquei. Eu não vou contar a minha irmã. Pior ainda, meu Deus do céu. Não, gente, a gente era muito criança. Eu não vou contar essa história aqui. Conta. 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 Em outro vídeo. Põe tá mil likes e ela vai contar assim. Que hoje... Por que que você veio falar que eu tranquei minha irmã? Você veio falar o que você já fez pros seus irmãos? Já que eu escuto umas histórias cabeludas. Tá? Você com seus irmãos. Que que eu fiz? Não, você não fez nada. Mas você veio falar que eu tranquei minha irmã. Não, você tá falando que eu fiz alguma coisa. Ah, velho, não. É, você vai ver com essa menina ela. Vai, 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 vai. Aí depois eu que sou... Aí depois eu que sou... Eu que sou um... Ah, falam nada, sério. Eu não... É sério. Eu não tranquei minha irmã. E ele briga com os irmãos dele. Olha lá. Tayane e Alan. Vocês vêm aqui e comentem embaixo do vídeo. Se o Joe... Desculpa, amor. Bah! E o Temer agora. Tá amarrado aqui. Esse canal é uma bênção. Eu sempre oro antes de gravar. Ele agradece, ele fala assim. Como eu posso ver de Deus. Por favor, abençoe esse vídeo. É verdade. E todos que assistem. E que vocês possam ser impactados com a minha alegria que vem de Deus. Do... De Deus. É que eu ia falar do Senhor. É... É parando o vídeo pra falar. Seja grato a tu. Exatamente. As coisas boas e as coisas ruins. A gente parou o vídeo do nada. Sem combinar. Não, eu acho que Deus resolveu falar assim. É. Não é que seja uma pessoa que você atinge, mas você vai... Você tá falando direto com alguém. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão dar o like nesse vídeo. E antes de dormir, vocês vão agradecer a Deus. Só agradece. Não pede nada. É. Eu nunca tive uma experiência paranormal. Nossa... Nossa... Ainda bem que a gente acabou de falar de Deus. Todo mundo já teve uma experiência paranormal. Ela nunca. Você nunca. Já viu um anjo? Mas isso é história pra outro vídeo. Já vi um anjo. É que a minha... É que a minha experiência paranormal, ela também é... Tipo assim, se eu for parar pra contar, acabou eu nunca. Porque... É. Tem que ser um vídeo só pra isso. Essas histórias que além das histórias que eu tenho na cabana. Essas histórias que aconteceram de verdade com a gente. Eu ouvi a grama pegar fogo. Nossa. Só que sempre tem que pegar fogo. Do zero, é. Nossa, velho. E é a história da aranha também, né? Se vocês quiserem que a gente conte as histórias sobrenaturais que aconteceram com a gente. Mano, é de verdade. Verdade. Não é... É. Não é historinha de internet, não. É de verdade. Comenta aí embaixo o que a gente faz. Eu nunca comi algo escondido pra mandar pra alguém. Tá mais que eu não vi a visitinha inesperada. No dia que eu fui pintar o cabelo. Sem ser o dia da trollagem. No dia do... Que eu fui pintar mesmo. Primeiro dia. Falei. Eu vou passar ali no churros, ali perto. Mano, eu comprei dois churros. De Nutella. Nossa. Monstro. Aí eu peguei e falei. Mano, eu vou levar dois. Porque minha irmã não tá em casa. É... Minha mãe, eu sei que ela não tava com fome. Que eu tinha mandado um instante pra ela. E eu vou levar um pra mim. E um pro Igor. Que são os que mais gostam de doce em casa. Cheguei em casa. O Igor não tava. Aí ela falou. O Igor vai voltar só mais tarde. Aí beleza. Comi meu primeiro churros. Mano. Essa foi sacanagem. Quando tava no fim. Eu olhei pro lado e vi o dele inteiro. Aí eu falei. Mãe, que horas que o Igor chega? Aí ela falou. Ah, umas dez e pouco. Aí eu falei. Putz, o Igor vai chegar daqui três horas. Pô, o churros já vai tá murcho. Não vai tá mais crocante. Aí eu falei. Ah, mano. Vou comer. Aí eu comi. Só que depois eu lavei toda a louça. E escondi. Olha. Escondeu o crime. É, por quê? O que os olhos não veem e o coração não sente. Não, mas gente. Direto. Às vezes. Dá uma visita na sua casa. Vai, conta aí. Que você faz em casa aí. Que você come escondido de linha sem entregar. Não, a gente vai precisar entrar nesse parâmetro mesmo. Porque sempre tem que ser difícil com você. É porque assim, gente. O Johnny, ele é assim, ó. Vou contar uma coisa deles. Uma coisa nossa. Nós namorando. A gente mora junto e tudo mais. E aí sempre tem uma bolacha que eu gosto muito. A gente sempre compra. Às vezes ele compra duas bolachas. Porque ele fala, ai. Pra eu não comer a sua e tudo mais. Só que eu sempre demoro pra comer. Aí você tá dizendo que eu como as duas. E aí você. Sim. É pra jogar na cara? Em casa que manda só eu, rapaz. Vixe. A última palavra é minha em casa. Claro. E qual é a palavra a sua última? Tá bom, amor. É, então. Eu nunca mandei mensagem pra mim ou pro meu ex. Depois de ter conhecido outra pessoa. Nossa, eu tô gostando desse eu nunca. Porque tá descobrindo quem são as pessoas. Não. Hã? Não. Você mudou pra quem, Johnny? Não, mas eu não tava com você. Tava comigo sim. Eu não tava. Filho, eu pedi pra ele reexplicar. Ele nem falou época. É. Você até me agredita as palavras. Mas se não foi eu, foi uma outra trouxa que ele enganou. Porque, ó. Ih, rapaz. Ih, foi só a única namorada que você falou. Hã? E quem disse que era a namorada? Namorada, sério. Sério, foi só ela. Não, eu falei namorada. Vai conhecer? Eu já. Mas foi outras questões. Não, não é pra ele botar a linha na fogueira. Não. Foi outras questões. Ou seja, mais de uma vez. Eu não tô botando a linha na fogueira. Ah, é só por causa de dias, ó. Mas foi em 2009. Ah, tá. Nem foi agora. Segundo o Bruno Garaço. Segundo o Bruno Garaço, o que acontece em 2009? Eu já, mas não foi com a Camila, não. Eu tava brincando, velho. Eu não pisquei com você falando que eu tava brincando? Ele tava brincando. Nossa, você viu como ela é estressada? Ele fez pro vídeo. Ele foi muito estressada, mano. Ele foi muito estressada, cara. Ele fez pro vídeo. Ele fez pro vídeo. Eu tô falando não, meu. Eu tenho vergonha mesmo. Você não vai de nada. É isso aí mesmo. Eu tava falando pro vídeo, ó. Não tá nem filmando mais. Sério, não tá nem filmando. Mas eu tava brincando. Eu tava brincando. Ele combinou comigo, ó. Ele combinou comigo, ó. Não tá nem filmando mais. Você tava combinando com você. Esse é um botão de falso, meu. Você tá fazendo isso aí pra você se acobertar. Ficando atrás do Vini aí. Porque você aprontou. Não é, não é. Eu não sei se hoje, mas não faça. Não, não é, meu. Você tá querendo comprar. Não, não é pro vídeo. Não tá valendo mais o vídeo. Eu tô falando sério. Nossa. Se chamar de falso. Eu moro que se chamar de falso. Por que você tá fazendo com a pessoa falsa? Eu tô indo embora. Eu vou pedir um Uber. Ele tava fazendo pro vídeo. Nossa. Nossa, velho. Tem nem necessidade. Nem bota isso, velho. Não, não vou botar. Não, não vou. Nossa, velho. Que desnecessário. Vou até parar. Nossa, mano. Trollado. Nossa. Que louca, tio. Não louca. Vem na doida. Eu não combinei com você. Hã? Cremeu na Barbie. Então, eu não combinei com você. Sim, já está com ela. Aí eu combinei com ela pra ela ficar brava. Não touch me. Não touch me. Que romântico, né, mano? Que fofinho. Ele ficou triste. Se ele ficou triste é porque ele gosta mesmo. E era esse clima de trollagem. Teve que ter uma trolladinha que a gente vai encerrar o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E, mano, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Aprova ser um inscrito de qualidade. Vem fazer parte dessa família. O canal da Camila e do Johnny vai estar aqui na descrição. Tamo junto. Amanhã tem vídeo novo. Tá saindo vídeo todos os dias aqui. E tá saindo muito vídeo com eles. Mano, até amanhã. É nóis. Rek. Rek. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.